salve galera aqui professor leandro da w01 treinamentos tudo certo pessoal bom hoje eu vou mostrar uma das coisas uma das coisas que eu faço com o photoshop que é por exemplo na minha nas fanpages que eu tenho por exemplo vou dar um exemplo que da w01 é vocês que me seguem ainda no facebook vocês sabem que de tempos em tempos eu mudo a a capa aqui né a imagem de capa né e eu gosto disso porque dá uma mudança as pessoas vêm é que você mudou que tem alguma coisa que você está divulgando aí né tá acontecendo alguma coisa nova só que é entrou esse botãozinho aqui de ação né tem o botãozinho de curtir tem o botão de mensagem tem o nome aqui da sua página né e do que que ela se trata então tem algumas coisas que atrapalham na hora da criação muita gente também me pergunta o tamanho dessa capa né então o que você pode fazer você pode olhar para o seu teclado agora tá e descobri aí a tecla print screen o print screen aperta ela vem aqui por photoshop deixa eu só deixar o photoshop aqui no tamanho tá isso aqui é uma coisa bem simples tá pessoal mas talvez tem alguém aí que não se ligou ainda disso que eu quando eu dou um control n né eu dou um file new ele abre no tamanho da resolução do monitor meu meu monitor tem essa resolução aqui 1680 por 1050 tamanho dele total né então ele abre um arquivo novo como eu dei print screen eu vou dar ctrl v né e aí ele vai ter feito um print screen então de tudo que tava aparecendo na tela então eu posso pegar agora o clope e eu vou cortar exatamente no tamanho exatamente no tamanho aqui ó na minha capa na minha capa tá não depois legal você dá um zoom aqui conferir direitinho né outra coisa que você pode fazer também é colocar umas linhas guias aqui se você preferir tá ó você pode fazer assim enter pronto tá aí a sua a sua imagem de capa do facebook agora você pode criar aqui em cima só que aí é legal você fazer o seguinte eu gosto de fazer assim eu gosto de pegar esse retângulo e desenhar aqui ó em cima dessas áreas que eu sei que não vai aparecer tá ó então aqui tem uma área e normalmente eu faço assim mesmo eu coloco uma cor aqui assim ó pra chamar atenção né ó por exemplo eu não posso colocar nada aqui principalmente se você vai colocar alguma coisa de texto na sua capa agora eu vou segurar alt puxar aqui fazer uma cópia eu vou fazer também um quadradinho aqui ó deixa eu ver aqui até onde vai opa vai até aqui e vai até aqui então já sei que aqui eu não posso colocar nada e e de e já sei também se eu quiser colocar uma flechinha se eu quiser colocar uma flechinha aqui também eu já sei pra onde apontar é pra esse quadradinho ali então essas áreas aqui ó eu já sei que eu não posso escrever nada de importante porque não vai aparecer inclusive eu posso fazer uma aqui também aqui também ó porque aqui vai ter escrito o nome da da minha página então também não vai aparecer então olha só que legal então aqui na na layer eu tenho esses esses retângulos todos se você quiser você pode clicar no segurar shift então eu vou simplesmente dar um ctrl G pra ele virar um grupo tá aí aqui eu já tenho ó é como é que eu vou chamar isso aqui a área a inutilizável inutilizável sei lá né aí você já sabe ó que essa área aqui você não pode usar e aí o que que você pode fazer aí você pode brincar agora aqui colocar uma imagem né vamos fazer um teste aqui vamos abrir ó eu abri aqui uma uma pasta minha vou botar aqui cidades deixa eu ver por exemplo eu quero colocar eu quero colocar ó essa essa imagem aqui ctrl c ctrl v deixa eu ver se dá pra melhorar um pouco esse enquadramento então olha só se eu coloco se eu deixar assim o relógio ali vai ser tapado por esse quadradinho então eu já sei que eu vou ter que puxar pra cá né se a imagem fosse diferente se ela fosse assim ó eu também já ia saber ela vai tapar por causa que a foto vai ficar aqui né então eu já posso ajustar aqui da maneira que eu quiser então se eu for escrever alguma coisa eu já não vou usar essas áreas depois o que que eu faço depois eu tiro aqui o olhinho da área né inutilizável que essas áreas aqui e eu dou um save for web e você salva aí como jpeg ou como png né png inclusive fica melhor lá no face né tá pessoal então é isso use print screen se você achou muito complicado essa história de usar o print screen eu também gosto muito de utilizar uma ferramenta de corte uma ferramenta de corte tá ferramenta de corte deixa eu ver se eu se eu consigo mudar a área aqui olha só essa aqui ó ferramenta de captura do do próprio windows com essa ferramenta de captura você também pode desenhar aqui ó você também passa possível você seleciona e você cria essa essa imagem não se está aparecendo aí pra você aí aí você consegue criar essa imagem aqui e aí você salva tá essa ferramenta de captura tá aqui em iniciar todos os programas acessórios iniciar todos os programas acessórios você encontra lá ferramenta de captura aí é só selecionar e não precisa fazer o print screen e é assim pessoal que eu faço em todos os meus as minhas capas quando eu não sei um tamanho uso print screen corto aqui dentro do do photoshop e aí faço aí a minha arte ok então era isso pessoal um grande abraço e até semana que vem tchau tchau fala pessoal aqui é leandro ramos da w01 cursos online e esse aqui é o nosso canal do youtube é se você gostou desse vídeo se esse vídeo te ajudou dá um gostei aí embaixo e se você estiver olhando no facebook você pode dar um curtir também e se não for pedir demais é eu quero te pedir para você compartilhar o nosso canal com os seus amigos tem muitos vídeos tem muitos vídeos aqui tá são mais de 80 vídeos todos gratuitos com excelente material aí para você aprender a nas áreas de design é principalmente photoshop e coreo tem alguns vídeos de do mercado de design também então compartilhe aí com seus amigos um grande abraço e até mais tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí